Olha o futuro bravo, direto onde que vem? Olha o que está no aeroporto de Salanga. Qualquer coisa que tem, que me mande. Quem está informado, que eles não mandem a informação. Vou poder ficar de casa, vou mandar o obrigado, mas um abraço. Esse aqui vai ficar rapidinho para ver a sua ordem, para ver a sua ordem. Pense em ter sua ordem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Boa tarde, boa tarde, muito bem. Bom, vamos fazer você, por favor, se você está dentro do assunto, o que está no passado no momento. Vou lembrar a chegada de Ibrahima. Hoje Ibrahima vem. Aqui certa gente só vai para o aeroporto para operar, mas deixa-se de segurança que esse carro pessoal que não vai buscar para ir ter acesso ao aeroporto. Hoje eu não vou levar nesse momento, não é que vou levar na imagem. Ele deixa esse carro com o seguinte protocolo, para vai, para vai tomar. Hoje, e não vem domingos, quando nós é vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, traficantes de drogas, todos se o senhor tem acesso ao aeroporto, todos esse carro, tem acesso ao aeroporto, depois esse carro, depois de retunda. ou seja, domingos não sai assim, humilhações, traficantes e tem que andar e tem não que andar se usa só para humilhações esse é o ambiente que não vive mas mesmo assim, não é para ter a segunda figura da nação só para ver que é traficante eles é nega como é que não tem acesso a aeroporto se é caro que não tem acesso a aeroporto é tudo completamente mas, olha o ponto deles, já está falando de como não ditadura que tem no país naquela parte do mundo que o presidente da Assembleia Nacional Popular segunda figura da nação tu diram se esposa que carro que não vai buscar para ter acesso a aeroporto se só quando arranca força e não faz o que que miste e a gente se tornou, já está falando, sai de raiz rei, a boca está fazendo tudo a boca não quer saber o que é, Deus que pôr Deus que pôr diante, assim mas essa ditadura que não está no, já só para ver como é, domingos que está envolvido naqueles convivência de tráfico de droga é tudo, segunda figura da nação segunda figura da nação tudo, se esposa para ter acesso tudo, se condutores para ter acesso ao aeroporto é nega é que é fácil é que é fácil tudo que outros líderes apesar de tudo gente se vai para lá mas é deixar caro que vai buscar eles tudo para ter acesso ao aeroporto domingos segunda figura da nação é nega viajaram tanto firmatório e não já se só com não já só para ver como aquela que é envolvido na tráfico de droga se o gasto seja na tráfico de droga eu vou encarecer o mundo portanto, esse ambiente mas não apela ao povo não apela ao povo vou sair fora vou firmar na como é chamar na beira da estrada vou firmar na beira vou saudar a entrada triunfante de Domingos Simões Pereira vou sair fora vou sair fora povo vou saudar a entrada de Domingos Simões Pereira não tem que firmar forte para não lutar contra tráfico de droga o que é que eu contava você e ele tem que ter estado tudo ontem na Angola estava na assistiva televisão nacional de Angola com maior audiência TPA tem a papia sobre envolvimento do humor se só vai embalar no tráfico de droga zigue-zague não põe vos que vídeo zigue-zague está na face não é candidata não é candidata para tornar temas para gente para falar não fala vos como é a mim a mim a mim que me ensinou o humor não tem que participar não conta para vos que eu não busque para boche-cande para fazer carros para que essas para mim fingir falar mas não tem que participar você simplesmente e vira só não é candidata teatro para a nossa publicação está concentrada na droga quando eu sei como é eu tenho um plano que é para meter farinha de trigo para substituir para farinha de trigo mas eu não consegui para ver porque a droga antes de queimada simplesmente está fazendo o teste mas está porque na primeira interrogatória a própria traficantes na agacina principalmente principalmente aqui mexicanos que elas acertam para ver porque aqui o valor combina com o Humaro eles têm esse valor de quase 5 toneladas onde houve uma reunião na palácio é que chega a conclusão com o Humaro o Humaro falou de 2 toneladas e meio reunião de Leão de Baçang e companhia de Soares que alguns elementos não não então consenso é que é que é que é que elas continuem a nega a sina porque o que que na veicular o nosso Vitura desde o início era 5 toneladas então reunião ontem fica na palácio inconclusiva muito bem portanto só para falar vou estar atento vou estar atento vou estar atento vou continuar vigiar DSP e bom para a população companhia ter se caça para a população companhia domingo ter se caça porque aqueles é mistura humilhação e um ódio que é alguém falou 5 a bancómoda por dia eu tenho ter um ódio assim para alguém como tu falou o Amar eu estava assim Deus da Dora o ser humano está tendo ódio para ele o que tem contra domingo estou atento humilhar o companheiro acaba sexta-feira mas o firma ou fazer a bancómoda o que se quer assim vou falar como não pedir Deus desculpa que ela tem sentido o que ela está tendo muito obrigado a atenção vou ficar aqui vou saber o que tem no momento vou compartilhar o vídeo mais rapidamente para a população saudar domingo para a gente acompanhar multirom para acompanhar domingo esse casa portanto nesse momento aqui é tudo milhares de domingos tem acesso é tudo milhares de domingos tem acesso se esposa tem acesso ao aeroporto é tudo carros de domingos turcos de segurança tem acesso ao aeroporto assim que entenda e bom para ele muito não 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 está companheiros não é não não conta voz para a gente para a gente fazer campanha eleitoral 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 só na missão e coça para luz vai, e catóça para luz vai, luz está até 24 horas na missão que ela é muito bom, luz que a polícia vai na missão campanha, o que vai a campanha, a estrada acaba ali, hora de ir embora que ela não tem nada militar ali, de ali sim, o que a polícia militar não pode ficar assim, tem nada que usar, que existe então, portanto, vou ficar direito, gostei que o Gervás e o Silva Lopes gostei que o Gervás e o Silva Lopes vamos continuar, acompanhar coisas no terreno está bem, muito bem bem só responder a pelo que o canhota lança, gente muito bem, bom para o nosso vigilante, bom para a gente continuar de ouvir domingos domingo até hora que sair, daqui a pouco, avião está previsto para chegar a 6 horas e daqui a pouco, avião na terra na dinâmica o que é que está a ter essa droga, o que é que está a ter essa droga esta lenda venezuelanos comer caricelos também, gente se nega, nega tudo está bem, não fica direito, muito bem, com licença vou estar com olhos no aeroporto o que é isso que é o daquilo que não é o que está a fazer é que você fica?